Música Mais uma promessa de campanha do prefeito Assem Neto sendo cumprida nessa noite O centro de atendimento a mulher vítima de violência, cidade baixa, subúrbio e ilhas É uma grande emoção a gente está aqui inaugurando hoje Agradeço ao prefeito a confiança no meu trabalho, a confiança no trabalho da equipe que desenvolveu essa casa Pioneira também, prefeito, no Brasil, onde vai ter atendimento às mulheres vítimas de violência E também acolhimento para as mulheres que forem encaminhadas pela rede de proteção A gente fica satisfeito com o número de mulheres que tem procurado a rede Por estar com esse serviço tão forte e de excelência como o da prefeitura de Salvador Que hoje é referência para o Brasil, prefeito E a gente está aqui muito emocionado E aí quero agradecer a todos a rede de segurança da mulher Doutora Nájila Brito, está aí? Doutora Nájila, quem é para cá? Está com a gente? Doutora Nájila, desembargadora Está aqui representando a rede de proteção à mulher Quero agradecer também a doutor Virgílio Que fez pela semana a obra dessa casa E agradecer ao prefeito Assemineto por sempre confiar no trabalho E gestão de nós aqui da prefeitura Quero te dizer, prefeito, que mais uma obra que a gente aplica realmente Políticas públicas voltadas para as mulheres Hoje a gente vê que em Salvador realmente existe essa política E que as pessoas têm sido atendidas com excelência E chamadas por isso em todos os cantos Então aqui, a cidade baixa, o subúrbio Onde tem o maior índice de violência contra a mulher E isso era inevitável de acontecer A inauguração dessa casa Então a gente fica feliz de estar aqui com o senhor hoje As mulheres de Salvador agradecem ao senhor Ao vice-prefeito Bruno Reis Por todo esse serviço prestado E fica aqui o meu muito obrigado Ao meu trabalho, à minha confiança E à equipe aqui toda presente Meu muito obrigada Obrigada Obrigada